Eles fazem um espetáculo de cores e sons do céu. Mas nas ruas os fogos não são tão bem aceitos assim. Eu sou contra. Pelo barulho, pela incomodação, pelo perigo que representa. É muito perigoso. Já aconteceu o que eu falo na minha família de se acidentar com fogos. A discussão veio parar aqui na Câmara de Vereadores de Francisco Beltrão. É que um projeto de lei do vereador José Carlos Kinnipoff, que também é presidente da casa, propõe a proibição de soltura, queima e manuseio de fogos de artifício e de estampido no município. O projeto já foi aprovado por unanimidade dos vereadores em primeira votação, na sessão da segunda-feira. Na segunda votação, no final da tarde de terça, os vereadores aprovaram novamente a lei por unanimidade. O proponente da matéria defendeu a lei, que já havia entrado em pauta, mas foi retirada por duas vezes em 2019. Esse projeto foi discutido o ano passado inteiro. Tivemos audiência pública, tivemos uma enquete com a população de Francisco Beltrão. 86% da população votou favorável ao projeto, a diminuição do ruído dos fogos. Representantes de organizações não governamentais e protetores de animais acompanharam a sessão e aplaudiram a votação. A maior parte das pessoas não se importa porque não vê o sofrimento que não tem na família ou não tem dentro de casa animais de estimação. Mas qualquer pessoa pode pesquisar e ver qual é o potencial de dano causado pelos fogos. A Juliane Castanha também esteve presente. A fundadora da Associação de Proteção à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de Francisco Beltrão saiu satisfeita com o resultado na Câmara. Há inúmeros casos de crianças autistas que chegam a ter inúmeras convulsões nesse dia. Então, quando se sabe que vai ter esses shows de fogos, as famílias afastam, vão para o interior, vão para onde tenha o menor barulho. Mas como isso nem sempre é possível, ocorre esse sofrimento para as famílias com autismo. Mas esse empresário do ramo de fogos acompanhou a primeira votação e se manifestou contrário à lei. Como que vamos multar? Como vamos pegar e cumprir essa lei? Não existe, é uma lei de gaveta. Então, eu digo para vocês, qualquer pessoa que for autuada na cidade de Francisco Beltrão, for multada, nós vamos pagar a parte jurídica porque nós estamos em base, ele está resguardado por lei estadual e lei federal. O município não pode sobrepor a essa. O projeto será encaminhado ao prefeito Kleber Fontana, que terá a responsabilidade de sancionar, vetar ou silenciar-se. Caso seja sancionada, a lei entrará em vigor depois de 120 dias da publicação e terá o prazo de 180 dias para ser cumprida por todos. da comunidade em função.